Bem gente, vamos continuar com o nosso curso de Matilabi e neste vídeo vamos aprender a utilizar uma ferramenta importantíssima que será sua aliada durante o percorrido do nosso curso e também no seu curso de engenharia. Vamos aprender como se utiliza a ajuda ou o help do Matilabi. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Em aulas passadas, nós tínhamos aprendido como é que funciona a função zeros. Tínhamos visto que aquela função serve para criar uma matriz totalmente preenchida com zeros. Então, se eu botava zeros entre parênteses 3, veja que é criada uma matriz de dimensão 3. No entanto, se por acaso você não sabe como é que é utilizada aquela função, o Matilabi nos oferece uma documentação muito completa que será a nossa aliada neste software. Para isso, vamos digitar help, seguidamente botamos um espaço e botamos a função que a gente quer consultar. Neste caso, botamos zeros. Note que a cor da instrução mudou para roxo. Se você der enter, vai aparecer aqui então a documentação resumida desta função zeros. Olha aquela fala que vai nos entregar uma array de zeros e que eu posso chamar aquela função de diferentes formas. Neste primeiro caso, ele fala que os zeros podem receber só um parâmetro de entrada e ele vai retornar uma matriz n vezes n, totalmente preenchida com zeros. Mas, se eu botar, por exemplo, dois parâmetros de entrada, que eu posso digitar assim, ou posso botar entre colchetes, ele fala que vai nos entregar uma matriz m vezes n, totalmente preenchida com zeros. Também existem formas de você adicionar mais parâmetros de entrada, nesse caso vai botar ou entregar uma matriz de zeros de m vezes n, vezes p, vezes e assim sucessivamente. Veja que existem várias formas então de eu poder chamar aquela função. E uma coisa muito legal, quando a gente utiliza a instrução help dentro do MATLAB, é que aqui embaixo ele vai nos mostrar um exemplo básico de como utilizar aquela função e também vai mostrar funções relacionadas com aquela função. Nesse caso, ele está sugerindo também para nós ver a função i, que é para criar uma matriz identidade, e a função once, que retorna uma matriz totalmente preenchida de uns. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte do nosso curso gratuito do MATLAB, e se você quer ver todos os vídeos, basta dar clique aqui nesse card que está saindo aqui acima, para que você veja todos os vídeos. Então, por exemplo, se eu quiser ver como se utiliza ou como criar uma matriz identidade, eu posso clicar aqui em i, e automaticamente vai abrir a ajuda ou help de i. Ele vai falar que é uma função que serve para obter a matriz identidade, que eu também posso botar assim com um único parâmetro de entrada, para ele me retornar uma matriz quadrada de dimensão n, mas também eu posso botar dois parâmetros de entrada, como a gente tinha visto na nossa aula de criação de matrizes, que, se por acaso você não viu, também vou deixar aqui nesse card para que você não perca. E novamente, ele vai mostrar para a gente algum exemplo em particular, e vai mostrar algumas outras funções relacionadas com essa função i. No entanto, olha que aqui estamos tendo um resumo do que faz a função, como é que ela pode ser chamada e quais são os seus parâmetros. Mas, você também pode ter acesso a uma documentação muito mais completa do que essa. Lembremos que, anteriormente, nós tínhamos aprendido como utilizar a instrução line space. Então, por exemplo, se você não lembra, vamos botar help, espaço, line space. Você vai ver que aqui vai aparecer o line space, que é um comando, uma função que vai me retornar um vector linearmente espaçado, que ele precisa de dois parâmetros de entrada, para dar um vector entre o x1 e o x2, totalmente preenchido com 100 elementos linearmente espaçados. Mas, se você quer inserir a quantidade de elementos, você pode adicionar um terceiro elemento. E, olha que em todos os helps que a gente já deu, adicionalmente das funções relacionadas aqui embaixo, tem um link que fala para mostrar a documentação completa. Nesse caso, a documentação for line space, olha que aqui acima estava a documentação for i. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, você vai ver que a documentação do MATLAB vai abrir. E essa é uma documentação muito mais completa. Está mostrada de uma forma mais clara, mais ordenada. Olha que aqui, inicialmente, vai falar o que faz a função. Vai mostrar as diferentes sintaxes com as quais você pode executar aquela função. E uma breve descrição sobre o assunto. Aqui no MATLAB, você também tem possibilidade de entrar na documentação, diretamente aqui na aba Home. E aqui você vai ver que tem um botão que se chama Help. E se você clicar aqui, você vai ver exemplos, vai ver o suporte para o site, e principalmente aqui na documentação, ou pressionando o F1. E aí vai chegar na documentação oficial do MATLAB. E olha que, por exemplo, ele abriu aqui duas abas, aqui estava o Linespace, e aqui está a documentação desde o Home. Adicionalmente, olha que, por exemplo, no Linespace, ele vai mostrar exemplos para criar um vector de 100 posições igualmente espaciadas. No intervalo de menos 5 e 5, mostra o exemplo. Então, você, por exemplo, pode copiar esse exemplo, ir para o MATLAB, e colar aqui o exemplo e ver como foi criado aquele vector de 100 posições desde menos 5 até 5, com valores linearmente espaçados. Voltando para o nosso Help, olha que aqui na documentação, no Home, aqui você poderá ver toda a documentação pertinente com esse software. Você poderá explorar como utilizar o MATLAB, como utilizar o Simulink. Se eu clicar aqui no MATLAB, ele vai pedir para eu selecionar aqui o país, eu vou falar que está na América Latina. Desafortunadamente, não tem a língua portuguesa, então será ou em espanhol ou em inglês. Vou botar aqui América Latina. Ele vai abrir automaticamente o site do MATLAB, mas eu vou ficar aqui no próprio software, e ele, por exemplo, vai me mostrar como eu consigo utilizar esse software desde cero aqui. E com a própria documentação, você vai aprender a utilizar o MATLAB do cero. Então, você poderá, por exemplo, em Get Started, se você quer começar a aprender o MATLAB. Aqui você pode retornar para inglês. Você, por exemplo, se você tiver interesse, você pode ir vendo as aulas que estão aqui, por exemplo, para criar funções matemáticas, gráficos, programação, aplicações. Vamos entrar aqui, por exemplo, no Matemáticas. Aqui você vai ver diferentes formas matemáticas que você pode empregar. Por exemplo, matemática elementar, álgebra linear, números randômicos, interpolações, otimizações. Vamos supor que eu quero entrar em matemáticas elementais. Aqui tenho operações aritméticas, trigonometria, exponentes e logaritmos. Vamos supor que eu quero trigonometria. E aqui ele vai mostrar as diferentes funções que o MATLAB tem para a trigonometria, como, por exemplo, a função seno, coseno, tangente, cosecante, secante e por aí vai. Então, você, por exemplo, se você tiver interesse na tangente, você abre e vai ver que existem todas essas funções para a tangente. Se você quer calcular a tangente, basta chamar a função tan e calcula a tangente em radianos e se você quer o arco tangente ou tangente inversa, utiliza a tan, que é a inversa da tangente em radianos e se você quer em grados, é só botar o d no final, que é em degrees, em graus. E, do mesmo jeito, você, por exemplo, clica aqui. Se você quer ver como funciona aquela função, ele vai mostrar que calcula a inversa da tangente em graus. E ele vai mostrar as sintaxes, como é que a gente chama aquela função, mostra uma breve descrição da função e vai mostrar alguns exemplos. Nesse caso em particular, olhe que ele está inicialmente criando um vetor de cinco posições e, posteriormente, está calculando a tangente de esses cinco números em graus que contém esse vetor. E aqui estará, então, a resposta daquele exemplo. A documentação do Matilab é muito importante e você pode se remeter aqui sempre que você não saiba como utilizar alguma função. E se você quer continuar aprendendo o Matilab, se inscreva nesse canal dando clique aqui na minha foto. Convido você para ver todo o curso. Só clicando aqui você terá acesso ao curso completo. E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo. Até mais, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.